olá gente sejam bem-vindos a mais um canal, eu chamo a menina tercia para quem não me conhece a dona deste canal, se você ainda não é inscrito faça sua subscrição e não esqueça de ativar o sininho de notificação para receber mais vídeos acerca do meu canal, hoje eu vou preparar o inhame na minha terra dizem madumbe, se vocês não conhecem é isto aqui, diz madumbe aqui, então vou preparar o inhame com coco, em uma panela já pré-aquecida vou colocar o óleo o óleo já está aquecido, vou colocar a cebola o óleo o óleo o óleo vou mexer gente a panela já está muito muito quente só para vocês verem como está ficando a cebola já está ficando bem toradinha tomate vou mexer 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 o sábado bem gostoso então gente o tomate fechar vou colocar um pouco uma colher de tempero esse é o gengibre coloquei o gengibre em pó que eu amo então 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 agora vou colocar o coco o molho de coco vou mexer devagar devagar para o molho de minhão até me deixar a ferver Então, gente Veja se eu já começo a fazer Veja se eu já começo a fazer Eu começo a fazer Então, vou colocar o enyami Colocar o enyami Vou tomar dombe Vou envolver o enyami Colocar o enyami Bem devagarinho E... E... Gente, deixa eu só provar aqui o sal Vou colocar o enyami O sal 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 vejam só, como ficou, se já está pronto, eu vou acrescentar pimenta, enfim, e poder servir para vocês verem como ficou, vou acompanhar com salada, são mais gostos, então gente, vejam gente, aí está o resultado do prato que eu fiz hoje, quinhame com coco, é que diz madumbe com coco, com um pouco de salada, então vou acompanhar com leite, e gente, para quem gostou não esqueça, de fazer a sua subscrição, e ativar o sino, para receber mais notificações, até já abrir o vídeo, beijinho, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau.